RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos. Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Uma rubrica para esclarecer todas as dúvidas da humanidade, ou quase todas. Ai, ai, ai! Se tem duas bolinhas, se não é gata, não é gata não! Algumas dúvidas, porque há coisas que não sabemos. Por exemplo, será que a barriga de aluguer do Ronaldo pode ser considerada alojamento local? E faça recibo ou não? Porque assim, não é. Dizem que é 200 mil euros. Não é Airbnb? É temporário. Só vai lá, está ocupado. Agora está ocupado. Até o Ronaldo. Em time sharing. Em time sharing. Olha, como há coisas que não sabemos responder, tipo esta, vamos a outra das grandes dúvidas da humanidade. Porquê que os pais, eu não consigo perceber, querem à força que os filhos mostrem as gracinhas que fazem? Tá. Tu tens um filho, um animal de circo, não é? Há pais que encontram-se com os amigos e começam logo a dizer, queres ver o que é que ele faz agora? Queres ver o que ele faz agora? Eu pergunto sempre, tenho que pagar ou não? Porque há gente capaz de... Moedinha. Não, é que fazem uma coisa tão tcharam à volta daquilo que dizem, olha, está aqui montado um circo. Uma moedinha, senhor. Cada criança é um show permanente. Há pessoas me dizem, ah, eu gostava de estar num mundo do espetáculo. Tu já estiveste, não é? Porque todos os pais passam a vida a dar pequenos shows, não é? Como é que faz o gato? Como é que faz o gato? Vem um amigo na rua, logo uma pequena performance. Mostra lá, mostra lá quantos anos tens, mostra. Dá patinha. Sim, o meu filho levanta assim os dois dedos, mas o que ele quer dizer é, tu lembras-te quando estiveste com a mãe? Foi nove meses depois, agora faz as contas. Agora é que vês, não é? Nós somos muito parvos para ser criança, é um artista, não é? E nós somos os managers, passamos a vida a tentar vender o talento da criança. O que eu mais gosto é de ver é o desespero dos pais, quando o miúdo embirra que não faz nada. Ah, ele está envergonhado, ele está envergonhado, ele em casa faz tudo, é justificar. Não, faz lá, faz lá como a mãe mostrou. E depois começam a ficar irritados, como rasparto ao gaiato, estás aqui, estás a apanhar uma chapada, não é? que ela fica logo, quem é que está aí com um telefone que faz titítiti? Pois era, estamos aqui a ver Sabes que é quando tu vês que os telefones são inteligentes que estão a falar com o micro Os seus vezes são estes Eles estão a comunicar uns com os outros Os meus estão zangados com esse micro Para tomarem conta do mundo Onde é que nós íamos? A criança Há muitos pais dizem Ah, vale lá, não está a fazer nada Ela em casa faz toda, rasparta o gaiato A criança pode não gostar do público tem que perceber o artista, não é? a plateia não está quieta então o artista não quer eu gosto do a comparação, porque tu na verdade teres uma criança é como teres um cão faz isto, faz aquilo, não sei o que dá a pata, senta a bobby, é igual não é? é igual, desculpa lá eu já fiz um vídeo com as minhas filhas é igual, a criança e o cão não, tu dizes assim, eu acho que a criança e o cão pensam a mesma coisa, tipo anda, uma criança anda, e o cão vai dar a pata ou levanta, descenta e o cão deve pensar mas um monte de gente faz isso, qual é a admiração? é que tu não me mandas fazer nada espetacular tipo faz-me um salto mortal encarpado para trás, e o cão diz, ah isso está bem quase ninguém faz, agora assim o cão diz é muito básico, as coisas que tu pedes é muito básicas, o problema é que isto baralha a criança por exemplo diz assim, uma senhora há dias no supermercado para o filho, tira a língua, tira a língua e o puto pensa, mas eu ontem tirei a língua uma pessoa e levou um estalo não é? o miúdo não é parvo o miúdo pensa, espera aí, vamos lá com um parvoíço, mas não tanta a criança que chega, por exemplo, diz assim ah diz adeus, adeus, e o miúdo pensa acabei de chegar, não faz sentido não é? ou uma vez um miúdo que eu via claramente a confusão na cara do miúdo, no supermercado a senhora, ai queres ver aqui, olha o miúdo é aquele da rádio, diz papá, diz papá e o miúdo olhar para mim e dizer, espera aí, não estou percebendo e aquele está lá em caseca um miúdo muito abaralhado na cabeça eu só sabia dizer isso ainda, coitadinho pronto, acho fixe, o meu filho mais velho tem isso de bom, que é, não faz gracinhas e só chama pai a ti estranhamente mas não faz, não faz, não tem esse lado e isso é fixe ou seja, cobra bilhetes é que o meu pai ele está a guardar as gracinhas todas para quando for grande não há capalhaços está explicadíssimo pronto RFM Café da Manhã com Nilton Pedro Fernandes Mariana Alvim e António Raminhos